Apesar da chuvarada, a Prefeitura lançou oficialmente ontem à noite a programação de Natal da cidade no Centro Histórico da capital. Nesse ano, o Natal de Curitiba tem como tema encontro de emoções. Por causa da chuva, toda a cerimônia de abertura foi transferida aqui para o Memorial de Curitiba. Foi apresentado o Alto de São Francisco aqui no Centro Histórico. Atores e cantores fizeram um espetáculo que celebra a primeira representação do presépio de Natal criada por São Francisco há 800 anos. São mais de 100 atrações espalhadas pela cidade nesse período de 47 dias. A cerimônia de abertura teve a presença do prefeito Rafael Greca e de outras autoridades que celebraram o que consideram o maior e mais iluminado Natal do Brasil. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de Deus, o mundo precisa de família e essa é a festa da família curitibana, é a festa da família brasileira, é em direção à luz que brilha no alto, esse menino que nos foi dado, que se chama Jesus. O Natal dá à cidade muitos empregos, muita renda dos artistas que atuam, aos músicos que tocam, passando pelos que iluminam, pelos que costuram, pelos que bordam, pelos que montam as árvores, pelos que vendem bens de consumo e pelo comércio também. A cidade serve-se da temporada do Natal para ter o seu grande momento no ano.